E aí galera, vou compartilhar com você mais um skin bacana aí ó, o personagem Icky dos Cavaleiros do Zodíaco Feito pelo Diego Forfan também ó, tá muito legal a textura desse personagem aí ó, de Fênix Icky Olha só que legal ó, os dedos dele, das mãos dele, capacete, bem texturizado ó, a roupa, a armadura Quem quiser pode tá instalando no Skin Selector e utilizando aí no seu GTA San Andreas ó, tá muito legal Muito legal aí ó, Skin de Icky Beleza então galera Fui Let's get rolling folks